Alguém aqui é de São Paulo? Capital? Ah lá, a gente costuma se encontrar muito nas cadraques de metrô, né? Quem não tem carro? Eu não tenho carro, então... E aí eu fiz uma canção inspirada nisso, e é o nome da música que se chama Consolação, que é uma estação lá da Avenida Paulista. E simbora! Não compre, né? Não compre, né? Não compre, né? Não compre, né? Não sou seu calor Como não me apaixonar? Quero te ver de novo Foi tão bom combinar o teu gosto com Deus Muito bom encontrar o seu olhar no meu Não me descanso do teu corpo inteiro Na família não a tentar te perder o seu cheiro Foi tão bom combinar o meu gosto com Deus Foi tão bom encontrar o teu olhar no meu Eu vim na noite cuidar, tudo foi só o meu E perdendo o meu cheiro Sentir a beleza da palma E o peso do meu corpo Com o título da casa E os dois palmes foram Sentir a beleza da palma E o peso do meu corpo Com o ponto de compor na traga Com oito, dois palmes foram Foi tão bom combinar o meu coração Foi tão bom encontrar o teu coração Nunca não pediu parte do teu coração E perdendo o meu cheiro Sentir a beleza da palma E o peso do meu corpo Com o ponto de compor na traga Sentir os dois palmes foram Sentir a beleza da palma E o peso do meu corpo Com o ponto de compor na traga E o peso do meu corpo Com o ponto de compor na traga E o peso do meu corpo 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 E aí